Fala galera, a notícia importante é que, vamos dizer assim, eu quase perdi a minha conta do Google, e a conta do Google também é do canal, ou seja, quase que eu perco o canal, tipo, eu tava com a minha conta pausada, eu não tentei resolver, aí, eu tentei fazer o seguinte, eu exclui minha conta, tipo, eu tirei, removi ela do Google, e coloquei ela de novo, e foi, ela tá salva agora, então, quando eu tiver esse problema, eu vou fazer o mesmo, e essa é uma notícia importante, por isso que eu tava alguns dias sem postar vídeo, tchau galera, falou. E, enquanto isso, eu já tava, depois desse vídeo, eu vou enviar outro, que é eu jogando solo e eu com o Benjamin, enquanto eu tava sem a conta, eu gravei alguns vídeos, e foi isso, tchau, veja os dois vídeos que eu ainda vou postar, vou postar esse primeiro, tchau.